Bora lá? Largar os adzaps no mão, pra gente conversar agora um pouquinho sobre esse evento que vai acontecer de Muay Thai, não é isso? Isso, o campeonato... Onde é que vai ser esse evento, esse campeonato? É o campeonato do Norte e Nordeste, que vai acontecer em Fortaleza agora, dia 25, no domingo. Ah, mas é em Fortaleza? É, e a gente vai sair daqui pra representar o Piauí. São mais três atletas, né? São quantos atletas ao todo? São vocês dois, mas são cinco atletas que vão pra lá. Cinco atletas, é. Três alunos do Rodrigo Li também, que é presidente do Muay Thai, que tá lá com a gente. Eu sei. Agora, pra isso, vocês precisam também do apoio logístico, não é isso? Vocês vieram também tentar aqui um apoio logístico, pedir alguma coisa pra poder representar o Piauí lá no Ceará. E além do Piauí, outros estados vão participar também nesse encontro no Ceará? Na verdade, praticamente o Brasil todo. É um dos maiores eventos de Muay Thai do Brasil, considerado. E aqui são cinco representantes piauíenses que vão pra lá? Isso, na última vez a gente conseguiu levar um troféu em várias equipes, em meio de todos os estados, a gente conseguiu ficar na quinta colocação. Na quinta colocação, geral, né? Mais de trinta equipes, a gente conseguiu ficar. Mais de trinta equipes, vocês ficaram na quinta colocação. Saímos aqui do Piauí. Então é porque o pessoal tá preparado, né, não, meu amigo? Fazer a diferença, não. Aham. O Piauí tem bons atletas, né? Os melhores atletas de Muay Thai estão no Piauí, saindo do Nordeste, na verdade. Inclusive, tem um atleta com o qual você treina, você é o personal, é o Railton. Railton, cadê o Railton? Para rodar aqui o Mike, tá aí com ele. É o Railton, o Railton é meu aluno. É aluno. Ele consegue levantar menos de 20 centímetros do pé dele? Rapaz, o Railton bendorou demais, viu? Tá voltando agora de novo, ele saiu, né, na verdade. E por isso a gente tá... Não, ele tá voltando, voltou também a educação alimentar dele, que ele aumentou já uns... Isso, ele falou que subiu um pouquinho. É, mas vai voltar e com certeza dá pra queimar caloria, dá pra mudar o corpo e tudo mais, né? Com certeza. E aí, pra isso, a gente precisa de algum agrado aí pra viajar pro... Uma ajuda, um patrocínio de alguma empresa e tudo mais, não é isso? Vocês são de ônibus, é isso? Rapaz, na verdade, a gente queria... Um jeito de ir pra lá, seja de carro próprio, tanto faz, mas a gente precisa de combustível. Se for carro próprio, tem que ter o combustível, a pessoa dá o dinheiro, vocês enchem o tanque do carro de vocês e se mandam pra lá. São cinco pessoas. Tem um pessoal que ajuda a gente, na verdade, mas ainda falta muita ajuda. Tem também alimentação, não é isso? Também tem isso. A manutenção daqui pra lá. Legal. O pessoal de carro tá curioso. O que é o Mike Thai? Tem gente que não sabe o que é. São senhoras, meus telespectadores, tem muita vozinha, muita diazinha. Mas a gente vai mostrar agora pra você um pouquinho o que é o Mike Thai através desses dois rapazes aqui. Me presta um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho aqui. Vamos lá, então. Algum pouquinho aqui de Mike Thai. A gente vai tá fazendo uma defesa pessoal do Mike Thai. Isso também é muito bom as mulheres tão fazendo isso? Com medo de ladrão, com medo de assalto. Com medo de defesa. Com medo de defesa, né? A gente vai tá fazendo uma das. Uma das, não é isso? Atenção, vamos aprender um pouquinho aí como a defesa pessoal. Vamos lá, então. Aqui no Seu Cidade Viva. Tem o Anderson Silva e o Vitor Naíba. Olha aí. Tá, pegou o ladrão. Olha aí outra. Tum. Vamos ver o seguinte. Segura aqui. De repente... Ei, cara, vai! Aí, já vai aqui e já me leva pra cá, né? Ei! Aí, já vai. Isso, pá! Olha aí. Fala! Já foi. Isso e muito mais que todo mundo pode aprender. Pega ali seu microfone, não é isso? São várias formas de defender. São várias formas que o Mike Thai... Isso e muito mais. ...traz pra gente, não é? E queima caloria também. Queima caloria, melhora a coordenação motora. Eu tenho alunos que perderam 20 quilos praticando Mike Thai. Tá bom. E vocês continuam aonde dando aula aqui em Teresina? Eu dou aula na Profit. É segunda, quarta e sexta. De 3 às 4 e de 5 às 6. E na Arena Coliseu, que é no Clube do Tigrão, em frente ao Extra, também na Avenida Kennedy, todos os dias, 7 horas. E o grupo cada vez mais crescendo. Cada vez mais, é. A criança também tá indo fazer o Muay Thai. As pessoas estão conhecendo, estão gostando. Eu fiz boxe na arte marcial, além de jiu-jitsu, boxe e sandá. O Sandá é muito interessante, que trabalha com membros inferiores e superior, não é isso? É muito legal, que é no meu amigo Francisco. Você deve conhecer o negão Francisco. Faz tempo que eu não vejo que é de boxe. Eu conheço, conheço. O Francisco, o Jesus Santiago, o Denis. O Jesus é o filho do Sr. Bena, né? Conheço, sim. Conheço os professores. E são muitos bons, muitos, todos eles. São, sim, com certeza. São cidadãos mesmo. Você dá aula na Ricardo Paraguaçu? É, dou aula na Ricardo Paraguaçu, segunda, quarta e sexta, de 8 às 9. Na Renato Marques, terça, quinta e sexta. De 7h20 até 8h40. Valeu, então. Qualquer pessoa pode fazer, né? Pode chegar. Vamos viajar quanto para as pessoas ajudarem vocês? Vamos lá. A gente vai viajar no sábado para poder lutar no domingo. A gente tem que chegar lá. Sábado agora, né? Hoje é terça, quarta, quinta e sexta. Já está em cima aí. Aí a gente está precisando de uma ajuda, né? Quem quiser. Tá bom. Pode ser ajuda financeira de qualquer forma. Líder de gasolina, se for. Passagens, enfim. Ajuda, que é muito bom. Tem uma luz especial que você está querendo mandar aqui? Vamos passar o telefone aqui. Passa o telefone. Pode falar com o Davi aí, que está ajudando a gente, né? Mandar um abraço para o Davi. A galera do Jeito Novo que veio aqui também. Olha aí, Davi. Jeito Novo. Aquele abraço. Tem que trazer o MC Tim aqui também, que ele canta demais. E só marcar ali com o André. A André que manda na gente. A André adorada. A André que manda no programa. Ela manda, anota e vocês veem. Beleza. Ó, fala com o Davi. É 9812 9520. 9812 9520. E também tem através de redes sociais, Facebook e tudo mais. Isso. Quem quiser pode ir no meu Instagram, que tem muita gente lá. É Anderson Silva, T-H-E. Vá lá. Que você... No Facebook também é Anderson Silva. Valeu. E aí vocês falam com a gente lá para poder ajudar a gente aí, viu? Tá bom. Quero mandar um abraço para a minha família, a minha esposa Erilane, o meu filho Pedro Gabriel, o Vitor Lucas e o pessoal da Igreja Batista Morada do Sol. Valeu. Obrigado por aparecer vocês. Boa viagem, tá bom?